Olha, eu nunca vi nada igual. Tá sofrendo mesmo, no duro. Todo dia vai pro cemitério. Quando volta, se tranca no quarto, não quer saber de ninguém. Nem mesmo, tá grande, fina, ele tá fugindo dela. Nossa, Sr. Francisco, foi bom. Foi bom pro senhor, né? O quarto só veio, já, assim, é lindo, que distrai um pouco. É, faz bem, o senhor ia descansar, ficar com a sua irmã. É, você tá bem, Sr. Francisco? Acho que sim. Boa noite, Sr. Francisco. É isso, Sr. Você vai me levar pra duas barras, Jorge? É, inclusive, eu ia buscar o senhor agora por causa da minha estreia hoje. Eu preferia que o senhor dormisse na minha casa, Jorge. Ah, sim. Então, eu passo em casa e pego a minha mala, né? Claro. É. Um abraço a vocês, um bom viagem. Você sabe que até o amor, meu senhor, é loucura por uma mulher, uma... E depois, falei, que tá toda uma transa chocante. É, deve ser chocante mesmo. É, minha Madonna, nhenhé. É, meu senhor, nos braços de um outro qualquer, você sabe o que é ter o amor, meu senhor. Alô, eu queria falar com Dona Fernanda por obséquio. É o Miro? Por obséquio? Alô, amigona, é teu cumpade. Não, ainda não. Não, mas eu... Não, vou agitar, claro. Fica fria que eu vou arrumar tua cama legal. Não. Fé no Miro e pé no freio, né? Não, tô te dando um toque pra tu não esquentar essa cabecinha coroada, não. Deixa comigo. Tá? Outro pra você. Vai. É verdade. É, mas eu gostei da peça, hein? Ah, eu achei a estreia muito nervosa, mas a estreia é assim mesmo. Acontece tudo, né? Jorge Moreno eu achei um bom atono, hein? Aquele minuto de silêncio foi emocionante, gente. Ah, vamos sentar, gente. Ô, você por aqui? Como é que vai? Boa noite, doutor. O que que tá fazendo aqui? Eu tava esperando o senhor. É, o rapaz fez questão de esperar e, como ele mencionou o nome do senhor Cristiano... Ah, fez muito bem. O que que há com o Cristiano? Eu queria levar um lero com o doutor, pode ser aqui mesmo? Claro, claro. Gigi, o que foi? Nada, meu amor, eu vou conversar um instantinho aqui. Dá licença. Senta aqui. O que é? Qual é o problema? É o que o seu sobrinho, né, doutor? Ele tá numa pior, ele tá numa bad... Desde que a mulher dele morreu e... Acho que a gente tem que fazer alguma coisa pra ajudar ele, né? É, é isso mesmo. Mas... O que que você acha que eu poderia fazer? Seguinte, eu acho que a gente podia chegar... Eu não sabia que a cenógrafa da peça tinha morrido. Ai, Laura, você anda no mundo da lua, hein? Meu Deus. O quê? A Simone Marques é a mulher do Cristiano. Ah, é mesmo? É. Nós nem chegamos a comentar. Claro, pra não ser desagradável. Nossa, meu Deus. Tá aí. Ela tinha talento. Gostei do cenário. Talento. Talento de verdade. Era isso que ela tinha. Ah, eu também acho. Quando a cortina se abre, o cenário é impacto, né? É. Estranho pensar que ela morreu, né? Coitado do Cristiano, né? Ele tá arrasado. Por que que você não foi, cara? Não gosto tanto assim de teatro também. Isso eu nunca vou entender. Ai, Cíntia. Eu não queria brigar, tá? Eu queria um whisky. Quer o tila? Quero, sim. Dona Lina, tá aí aquele chofer do carro que trouxe a senhora. Mas o que que ele quer? Não sei, não. Pode entrar. Boa noite. Boa noite. Desculpe a hora, mas... É que eu viajo amanhã cedo. Tudo bem. Eu queria mesmo agradecer o senhor. Sabe o que quer? É que eu queria ali devolver isso. Casaco. Tá tudo arrebentado. O senhor trouxe a carta. O senhor trouxe a carta. Não acredito. Não acredito. Meu Deus do céu. Não acredito. Eles agora estão perdidos. Eles agora estão perdidos. Eu não acredito.